Se você tem um diagnóstico de hernia de disco, seja lombar, cervical ou torácica, fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero revelar pra você aqui agora alguns tratamentos que não funcionam mais, mas que muita gente ainda faz. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe um curtir no vídeo se você realmente gostar do vídeo e compartilhe com mais pessoas. Então nesse vídeo eu quero bater um papo com você aqui a respeito de hernia de disco. Esse tema tão comum que eu falo bastante aqui no meu YouTube, também no meu Instagram, quase todos os dias, porque é um diagnóstico que a gente escuta bastante das pessoas receberem. E antes de tudo, como é que começa isso? Normalmente a pessoa vai começar com uma dor, se for lombar, uma dor na região lombar, que vai irradiar pra perna, que às vezes vai lá pra panturrilha, que gera formigamento no pé, às vezes fraqueza na perna. Esses são alguns sintomas aí de uma hernia de disco verdadeira. Mas eu quero que você entenda que existe uma diferença entre as hernias de disco. A maioria das hernias, elas são assintomáticas, elas não geram sintomas. Muita gente não sabe disso. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal, onde eu explico exatamente esses detalhes sobre hernia. E eu quero que você assista essa playlist logo após assistir esse vídeo aqui, beleza? Pra você entender melhor sobre essas questões. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, você tem lá o seu diagnóstico de hernia de disco, que muito provavelmente você já fez uma ressonância magnética, uma tomografia, algo assim. E o profissional de saúde, normalmente o médico, te disse, olha, você tem hernia de disco, ou ele disse que você tem uma protusão discal, ou você tem uma extrusão discal, algo desse tipo aí. Ou ele te disse que você tem abaulamento. Lembrando que abaulamento também não é hernia de disco, mas muita gente acha que é. E às vezes você tá achando que é, tá? Também tem um vídeo onde eu falo sobre abaulamento aqui no meu canal. Recomendo você procurar e assistir esse vídeo aí, se você tem esse diagnóstico, ok? Mas voltando aqui. E aí você tem lá o seu diagnóstico de hernia de disco. O médico te recomendou alguns tratamentos. Talvez tenha dito que no seu caso, talvez seja de cirurgia. E você ficou preocupado, ficou nervoso, ficou nervoso, né? E não sabe o que fazer. Foi buscando, tomando alguns medicamentos, buscando fisioterapia e etc. E talvez você já venha lidando com esse problema há muito tempo. Às vezes meses, às vezes até mais de ano e não tá melhorando. O que acontece muitas vezes? No passado, a maioria dos profissionais de saúde, quando identificavam um paciente com hernia de disco, dizia pra esse paciente assim, olha, a partir de agora você vai ter que ficar de repouso. Você não vai fazer nada das coisas que você tá acostumado a fazer. Você vai ter que ficar algumas semanas de repouso aí. Vai tomar o medicamento A, B, C, D e vai fazer o repouso. Depois, se for o caso, você vai fazer fisioterapia lá de convênio. Pra analgesia, coisas do tipo. E a pessoa seguir esse caminho. Essa é uma visão muito antiquada e que hoje, devido às novas pesquisas que a gente já tem, a gente sabe que não funciona. Além disso tudo, muitas pessoas que tinham diagnóstico de hernia de disco, ou que tem, o profissional passava pra ela que ela não poderia mais fazer as atividades que ela gostava de fazer. Por exemplo, se a pessoa gostava de dançar, ela tinha que parar de dançar. Se a pessoa gostava de fazer alguma luta, algum esporte, ela tinha que parar de fazer aquele esporte. Se a pessoa gostava de correr, ela tinha que parar de correr. Porque diziam que essas coisas prejudicariam a hernia de disco dela, que ela ia até, muitas vezes, ficar numa cadeira de rodas. Quando isso não é verdade. Então, nesse vídeo, eu quero trazer aqui pra vocês que essas informações, que alguns profissionais, até hoje, no ano de 2023, que eu tô gravando esse vídeo, passam pros pacientes, elas não são verdadeiras. Então, se você tá acreditando nessas coisas, pode parar agora, porque isso não tá te ajudando, isso tá te atrapalhando. E aí eu digo assim, no começo do vídeo, né? O tratamento pra hernia de disco mudou, e você continua fazendo os velhos. Porque, infelizmente, muitos profissionais não se atualizam mais. Eles não estão aí pro que tá acontecendo atual. O que a ciência tá dizendo hoje pra gente? O que a ciência dizia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, era uma coisa. Hoje é outra, porque os estudos vêm evoluindo. A forma de fazer pesquisa melhora, a tecnologia melhora. Então, a gente vai entendendo melhor os mecanismos, e vai sabendo como resolver esse problema de forma mais eficaz, mais eficiente. Então, o que a ciência mostra pra gente, nesse momento? O que é bom pra tratar hernia de disco? O que você deveria fazer? Lembrando, não é repouso, não é parar de fazer suas atividades, não é ficar tomando remédio, se enchendo de remédio, não é cirurgia. São coisas que falavam no passado. A principal coisa, mais atual, que vai te ajudar num tratamento de hernia de disco, número 1, chama-se exercício físico. Ah, Felipe, é qualquer exercício? É só eu sair fazendo alguma atividade? Não, definitivamente não. Porque você pode piorar, e dependendo do quadro que você tiver, você nem vai conseguir fazer. É um exercício baseado na avaliação que o fisioterapeuta vai te fazer. Então, a primeira coisa é você procurar um fisioterapeuta musculoesquelético, alguém especialista em coluna, especialista em dor, não é qualquer um que vai saber lidar com isso. Pra te conduzir num programa passo a passo de exercício. Isso demanda um tempo, certo? E aí esse profissional vai te trazer de volta as atividades que você parou de fazer. Então, se você jogava bola e parou de jogar bola por conta da hernia, você aos poucos vai sendo introduzido naquele mecanismo ali de jogar o futebol. Se você gostava de dançar e você não dança mais por conta da hernia de disco, aos poucos você vai ser introduzido nessa parte da dança. Se você gostava, sei lá, de fazer qualquer coisa que você parou de fazer por conta da hernia, seja porque você tem medo, seja porque algum profissional falou que você não pode fazer isso, o fisioterapeuta musculoesquelético vai te ajudar a voltar nesse caminho de atividade. Porque a ciência está mostrando pra gente que a melhor forma de você tratar hernia de disco é através de movimento. Ah, alguns casos vão precisar de cirurgia? Sim, infelizmente alguns casos pode ser que vão ser necessário cair na cirurgia. Mas, gente, é muito raro, é muito pouco. Eu passo um ano atendendo milhares de pacientes aí e às vezes nem um é necessário de cirurgia. Às vezes tem algum ano que é um paciente que eu vou mandar pra cirurgia, às vezes dois no máximo. Então, não é assim. Ah, tem hernia de disco que vai pra cirurgia. Não é assim, raramente é necessário. É menos de 4% dos casos onde vai ser necessário a cirurgia. A maioria, o tratamento, ao longo de um ano, né, pode botar um tratamento mais de longo prazo, vai estar melhor com o conservador, que é a fisioterapia baseada em movimento, baseada em exercício. Não é você ir pra aquela fisioterapia do convênio, onde você deita na maca, aí eles vão lá e colocam um choquinho, passam um negócio lá em você, fazem alguns alongamentos. Isso aí não vai te ajudar em nada. Você só tá perdendo tempo com isso. O que você precisa é de um tratamento fisioterapêutico especializado. E, graças a Deus, hoje a gente tem a facilidade de ajudar os pacientes através do teleatendimento. Então, você, na sua cidade, digamos, que não tem nenhum fisioterapeuta desse tipo aqui que eu tô dizendo, mas você pode fazer o teleatendimento. Você pode buscar no Brasil inteiro qualquer fisioterapeuta que você se identifique, que trabalhe com teleconsulta, com teleatendimento, e que atenda casos de hérnia de disco crônica, de hérnia discal, né, lombar, cervical, torácica, que já tem há mais de 3 meses, e esse profissional vai conseguir te ajudar. Por quê? A gente precisa só de ver o paciente, entender a história dele, ver como é que estão os movimentos dele, e começar esse programa de exercício passo a passo, que não é igual pra todo mundo. Algumas pessoas, em alguns momentos, podem ser iguais, alguns exercícios no começo vão ser repetidos, mas cada um vai ter um jeito de fazer, uma quantidade específica, uma dosagem específica, tudo isso é muito importante. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo aqui pra gente finalizar. Se você tem diagnóstico de hérnia de disco, e foi dito pra você que você tem que parar de fazer todas as coisas que você fazia antes, a sua vida mudou depois desse diagnóstico, que você hoje já não faz as mesmas coisas de antes, seja por medo, seja porque o profissional te proibiu de fazer. Esqueça isso. Entenda que existe um outro caminho completamente novo e diferente pra tratamento. Não é baseado em ficar de repouso, não é baseado em fisioterapia, onde você só deita na maca e fica recebendo técnicas, porque isso não adianta. É um tratamento baseado em movimento, que vai ser feito com fisioterapeuta musculoesquelético e especialista no assunto. Então, se eu fosse você, correr pra encontrar esse profissional. Inclusive, se você quiser a minha ajuda, eu vou deixar aqui o meu site, enviar uma mensagem lá pra gente, manda um WhatsApp, que a minha secretária vai te instruir lá, te dizer como é que funciona os atendimentos, seja presencial ou online, pra gente conseguir te ajudar a melhorar dessa dor, dessa hérnia de disco aí que tanto te incomoda. Beleza? Eu espero que essas informações aí tenham te ajudado de alguma forma. Mais uma vez, reenfatizo aqui, eu tenho uma playlist sobre hérnia de disco, assista a todos os vídeos, tudo que te interessa sobre dor na coluna e hérnia de disco tá aqui nesse canal, sempre com as mais atualizadas evidências científicas. Eu não falo nada aqui que eu acho, porque é bonito e etc. Não, eu falo o que a ciência tá dizendo pra gente, apenas traduzo pra vocês. Tá jóia? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.